E antes de começar esse vídeo, eu sei que é um bagulho bem chato de se falar, mas eu tinha razão. Olha isso aqui, cara! Olha isso aqui! Eu não falei, cara, que se vocês dessem o apoio de vocês, dando like ou comentando alguma coisa, o YouTube, o cara do YouTube lá, ele ia ver essa porcaria desse vídeo aqui e ele ia botar lá em cima. Então, ele recomendou pra galera e assim, ajudou muito o canal. Esse vídeo foi muito recomendado pelo YouTube. Muito obrigado a todos que deram sua força no vídeo lá. Então, com esse vídeo aqui, eu espero que vocês gostem bastante pra fazer a mesma coisa que aconteceu no último vídeo. Então, deem sua ajuda dando like ou então comentando alguma coisa. Mas é claro, esse vídeo vocês tem que gostar. Então, acompanha aí, a ideia é boa. Ficou ótimo o vídeo. E é isso aí, muito obrigado a todos e obrigado principalmente as pessoas que levaram em consideração a brincadeira do vídeo. É isso aí, é nóis. Vamos lá pro vídeo. Bom, hoje a gente vai fazer o Battle Royale dos Presidentes. É isso mesmo que vocês estão escutando, é isso mesmo que vocês iram aí no título do vídeo. Hoje a gente vai botar os bichos pra sair no soco e assim que se resolve é que nesse canal aqui a democracia é na base da porrada. Então, vocês estão vendo aí a cara do... Milton Santos aí? Porque é o seguinte, eu tenho que explicar primeiro tudinho. Bom, eu vou usar apenas oito candidatos dos treze que tem, eu acho que são treze, né? Então, eu vou usar apenas oito pra formar quatro chaves de dois confrontos. Eu vou formar quatro confrontos de dois, de um contra um. Eu vou formar quatro confrontos de um contra um, finalmente eu acertei essa maldita dessa merda de explicação. E assim a gente vai botar, a gente vai fazer pro sistema de eliminatórias até chegar à grande final. Que será provavelmente o segundo turno, será? Não sei. É que como é um canal que a gente tenta fazer tudo pela zoeira, né? Eu não vou aumentar a força ou dar uma arma melhor pra nenhum candidato, eu vou botar eles os dois igualmente iguais ali. E quem vencer, venceu, entendeu? Quem for pra final, vai pra final. Mas se o Lula for pra final, vai... Aí eu dou o meu jeito aqui, entendeu? Eu tenho o contato do Moro aqui. Vai se fuder. Se for secret de delongas, eu já preparei aqui no Photoshop, olha só. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Eu sei, eu sei, tá belo demais, é, tipo, eu recomendei das melhores designers da África. E bom, é, tá aqui, os presidentes já estão ali embaixo, prontos para serem divididos. Tá uma bela imagem do Windows XP aqui de fundo, pra deixar mais elegante o negócio. Guerra dos Presidus, no formato Battlegrounds, né? E também a foto do Psycho ali, porque o pessoal fica falando que a minha voz é parecida com a do Psycho, não tem nada a ver mesmo. Minha voz não é parecida com a voz do Psycho, nada a ver, cara. Mas já que estão falando tanto que a minha voz é parecida com o Psycho, eu tenho que revelar que eu sou o Psycho. Acabou. É minha caneta batando a mesa. Acabou, eu sou o Psycho, é isso aí. Eu tenho dois canais, Gui mais Psycho. Então eu tô aqui já com o site do sorteador.top, porque o bagulho é top, ele sorteia topmente os top. E a gente vai usar ele pra sortear os confrontos. Então eu vou ter que ir colocando aqui os dados de todos os nossos candidatos. E bom, eu vou, antes de tudo, eu tenho que mostrar quem vai participar. Vai ser o Amoedo, vai ser o Meirelles Geek, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Lula, vai ser a Marina, vai ser o Cabo Daciololo, Daciololo, Lolo, Glória. Glória! E vai ser o Ciro e o Eymael, porque o Eymael é o Eymael. E é isso aí, vamos botar aqui os dados de todo mundo. Então tá aqui os confrontos aqui, todos certinhos aqui. E vai ser Bolsonaro contra Meirelles Geek, Amoedo contra Cabo Daciololo, Marina contra Irmael e Lula contra Ciro. Eita caramba, viu? Vamos só organizar aqui, porque eu não vou usar isso aqui pra nada. Ô celular. Então tá aqui definido todos os confrontos. E agora a gente vai partir pro GTA lá. Vamos usar o ring de boxe, onde o CJ pratica as suas artes marciais lá. E vamos ver quem vai vencer essa incrível batalha épica entre os presidentes, né? Porque aqui no canal Gamear é o único canal onde você vê que a democracia funciona na base da porrada, cara. É porrada. Bem amigos da Rede Gamear, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu sei imitar o Galvão perfeitamente, né? Mas bom, já estamos aqui no ringue, olha só. A torcida já está enfurecida com o primeiro confronto aqui que a gente vai fazer aqui, que é o Meirelles Geek contra o Bolsonaro. Bom, a única coisa que eu fiz aqui de edição mesmo na luta, é que eu botei o pau na mão deles. Tá ali, né? Vocês estão vendo o pau na mão deles? E bom, vamos deixar de brincadeira aqui, vamos começar essa treta, entendeu? Antes de tudo, eu só queria desjustificar uma coisa, é que a skin do Amoedo e a do Emael, eu tive problemas pra fazer, porque eu fiquei com preguiça e eu me desmotivei quando eu fiz a skin da Marina, porque ela ficou bonita. Hoje você vai conhecer o Meirelles Geek. Quando vê um macho na frente, eles ficam donos. E não se cria emprego no gripe. Eles cuidam a mação da família, isso que está em jogo. E são tão covardes! E bom, cara, olha aqui, terminamos a nossa primeira luta aqui, cara, do nosso querido Guerra dos Presidas aqui. E o nosso ganhador foi o Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro, você foi o primeiro semifinalista da nossa guerra mais querida do Brasil. E bom, já estou recebendo aqui informações que os nossos dois próximos lutadores que irão se enfrentar, eles já estão prontos e vamos partir logo pra guerra, cara. O negócio aqui é doido. Bom, como eu disse, o João Moedo não tem a skin dele aqui, eu ainda não fiz, na verdade. E pra resumir tudo, o Morgan Freeman aqui vai representar o João Moedo, porque, eu não sei, eu achei o Morgan Freeman pica, e ele vai pegar no pau pra bater no Cabo Daciolo, e vamos ver se ele vai vencer. Gente, só pra acrescentar aqui, eu não estou influenciando em nada aqui, entendeu? Eles estão com a vida no mínimo que o mod permite, que é 100 pra cada. Simplesmente, uma paulada do Cabo Daciolo matou o Morgan Freeman, mano. O Amoedo deve estar muito triste agora, bicho. Vai, Tomago! E bom, voltando aqui, mais uma vez, lembrando que o representante aqui do Emael, como foi no Amoedo, vai ser um pedestre aleatório aqui, só pra não perder tempo, a gente fazer um jogo rápido aqui, entendeu? Já que eu não tenho as skins deles no momento. E é isso aí, valeu! Vamos lá pra luta. O Link já não foi no geral do estilo, precisamos jogar com a sociedade democrática também. E olha só, cara, o representante do Emael aqui, representou bastante aqui, e venceu a Marina Silva aqui, cara. Foi interessante que a Marina Silva deu muita paulada no cara, entendeu? E foi incrível, a reviravolta, essa virada incrível que o representante do Emael fez aqui. E tá aí, né? Emael tá nas semifinais aí. Vamos ver agora o último confronto dessa chave aqui, dessas quartas de finais. Esse negão parou aqui, ficou me olhando. Olha só, cara, o Sirão aqui bateu no Lula, bateu no Haddad, é Lula, é Haddad aí. E botou o pau na mão e não quis nem saber, mano. Estropelou Lula, Lula não teve nem reação. E bom, tá terminada aqui as quartas de finais. E pra cima de finais vai ser da seguinte forma. O primeiro enfrenta o terceiro, e o segundo vai enfrentar o quarto, beleza? Pra assim já ficar um pouquinho mais profissional, que é assim que funciona as chaves. O primeiro enfrenta o terceiro, e o segundo enfrenta o quarto. É assim que os esportes, pelo menos que eu acompanho. Então assim, vai ficar Bolsonaro contra Emael, e Sirão versus Cabo Daciolo. E pra ficar um pouquinho mais apimentada a disputa, além da vida aumentada, a gente vai trocar as armas. Vamos colocar alguma arma mais letal, né? Um pau, um pau, um pau, é uma arma letal? É uma arma letal, mas vamos botar uma arma mais, um pouquinho mais letal, vai. Então chega de papo, vamos logo pra primeiro confronto, que é Bolsonaro versus Emael. Quer dizer, o representante do Emael, né? Que é o negão do casaco bonito. E é isso aí, vamos lá. É, rapaziada, eu tive que usar o João Kleber aqui, porque eu tenho que dividir esse vídeo em dois. Porque se eu juntar tudo em um vídeo só, vai dar mais de 15 a 16 minutos. Já que a final é 3 partidas pra decidir um melhor de 13, entendeu? Então a gente continua no próximo vídeo. Lembrando o recado no começo que eu dei pra vocês, caso vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram mesmo, entendeu? Vocês compartilhem, dando um comentário ou um like de vocês. Pra assim o vídeo ser recomendado, entendeu? E dar a motivação pra continuar fazendo o que eu tô fazendo agora. E é isso aí, rapaziada. É nóis, valeu, fui. Sinais, mortes, sinais. Meirelles de...